...fogar um dia, mano. Ih, mano, é o caminhão pegando fogo. Meu sub acaba amanhã. Ah. Cadê o caminhão pegando fogo? Eita porra! Sai daí, maluco! Sai daí, maluco! Parecia que estava com o acelerador preso. Mecânicos de plantão, deixem o diagnóstico nos comentários. O cara é marradão, mexemos... Fica tranquilo que o Chai... Os caras são foda, velho. Os ninjas de rua ainda estão entre nós. O cara sabe de tudo, mano. Ah, porra! Às 11 da noite. Que isso, mano? Tiveram que improvisar pra achar a casa. Ah, não sabia o endereço. Começaram a gritar ali no meio da rua. Avenida Piraporinha, bairro do Planalto, São Bernardo do Campo. Pô, achou pelo menos, né? Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Nossa! Nossa, truta, vai se foda! Minutos depois. É, rapaziada. Nossa, entortou tudo, velho. Caralho! Motoka teve um prejuízo de 300 reais na sua moto, que tinha apenas seis meses juntos. As duas rodas foram danificadas. Tava aqui nas entregas, pô. Marquinha que passou aqui subindo o pole. Viu uma de boa aqui. Pedra preta, Mato Grosso. Ela tá com coisa de atacar, pô. Geralmente quando ela dá... Plus, lembra, é por uns sete sub de presente, mano. Brigadão, mano. Algum tempo depois, a polícia chega com um especialista. Não tente fazer isso. Acione imediatamente. Foi o outro rapaz da bizinha. Ele passou aqui na hora que ele viu. Ele viu a galha. Oh! Oh! Cara, esse cara não me parece especialista, tá? Pra falar a verdade. Ele parece aquele especialista do Twitter que sabe de tudo, né, coitado? Porque um especialista não pega uma cobra com uma inchada, eu acho, né? Agora vai. É, os especialistas do chat, sabe? Aquele moleque cara que sabe de tudo, mano. Mas no fundo, a pessoa não sabe de nada. Ah, às vezes ele é um especialista... Eita, boa! Quase foi! Nossa, ele cai ali. Acabou. Após alguns minutos, ele consegue o quê? Se ele cai ali, acabou, mano. Ele consegue levar ela pra longe da rua. Ele tá de berma branca. Ele tá com o meu outfit classe. Ah, não. Tirando do meio da rua pro carro não passar já tá bom. Vou dar um susto, ó. Toma, toma. Nossa, mano, pra quê, cara? Na moral, per... Pra quê, mano? Tem que ser o gudim, mano. Tchum! Ah, viado. Toda hora você toma susto, mano. E aí, Gaia? Não tem medo. Eu acho que você deve alguém, mano. Não é possível, mano. Você deve alguém, não deve? Não, esse daí é brother dele. Esse daí é brother dele, mano. Eu não sei o que eu fiz, mano. Youtuber, né, mano? Youtuber é assim, chat. Eu já fiz, já fui assim também. Gerar conteúdo, né? O que é isso? Uma formiga? Um marimbondo? Um marimbondo, mano. Caralho, mano. O marimbondo me picou bem aqui na minha perna. Tá doendo pra c... Cara, tô uma picada no marimbondo, mano. Não, não, aperta, não. Ele tá aí dentro? Não, eu vi ele grudado na casa. Ele tá aí dentro. Motoc informou ao X-Racing que sentiu uma dor muito forte. Já o marimbondo não quis se pronunciar sobre o caso. É venenoso, não... Não dá nem pra subir, porque a perna é muito grossa. Caralho, tá no shape! Ah, porra, eu tô assim já, viu? Quando eu vou tirar a roupa pra tomar banho, eu tô nessa. Nem sai, porque tá muito grande o braço. Não, 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 não. Motorista vai embora, mas tá tranquilo, ninguém viu. Porra, mano. Golf do Rocket, você viu, mano? Uh! Esse motoco encontrou uma mochila perdida no meio de uma avenida. Caraca, Fabio, dá uma mochila no chão, Fabio. Tá sonhando, parece, na câmera. Tá num sonho, mano. Será que o cara não sentiu que caiu uma mochila? Olha aí, irmão, obrigado. Streamer Lutz, ele tenta ver se alguém está procurando pela mochila. Isso é, hein? Pô, família, não tem... Não tem ninguém, mano. Minutos depois, vai aparecer. Família, eu pararia pra poder dar uma olhada pra ver o que tem aqui dentro. Ele tem a ideia de abrir a mochila pra ver se tem um celular ou informações que possam identificar o dono da mochila. Se tiver algum celular aqui, a gente devolve, né? Guarda-chuva, espelhinho, carregador. É de mulher, ó. Tomara que tenha algum telefone aqui dentro. É de mulher. Mulher gritando. Eu achei a mochila. Tava lá no chão, lá, mano. Não, tu tava olhando e revistando minha mochila. Pra ver se tinha alguma coisa pra entregar. Calma, cara. Tava pegando nada, não. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Não tava pegando nada, não. Tá bom? O cara pegou o fogo que você deixou no posto. Tava no chão, pô. Eu tenho gravado. Não, não. Então, o cara pegou o fogo que você deixou no posto. Deixei não, cara. Eu passei ali, eu pensei que tinha alguma coisa pra poder entregar. Pode ficar tranquilo. Não ia pegar nada, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Fica com Deus aí, mano. Orixá cobra, hein, irmão. É, moleque ignorante, velho. Caralho, foi... Foi ainda... Foi ainda ameaçado, mano. Se tem alguma coisa pra devolver, a mulher tá falando mesmo. Vai se ferrar, pô. Parece que é maluco. Caralho, mano. Foi tudo um sonho. Ele tava sonhando, né, mano. O motociclista, um ônibus. Ah, mas é foda, né, cara. Pô, você vai... Ah, não, gente. Ele só tá... Daí é foda também, né. Mas já chegou, caralho, minha mochila, porra. Ele roscou aí, velho. Roscou? Quer ajuda pra tirar aí? Ah, porra. Se eu virar de lá... Puxou ele pra cá. Pontos de vista diferentes? Exatamente, mano. Nunca jogaram The Last of Us Part 2? Exatamente isso daí. Esse daí, cara, é o roteiro do próximo The Last of Us é esse aí, mano, que a gente viu agora. Ah, vai aparecer, mano. Ah, depois eles põem lá. Era só levantar o ônibus, pô. É, não entendi também, mano. Se os caras tivessem me chamado, eu levantava esse ônibus agora que eu tô fazendo academia, mano. Levantava esse ônibus aí coisa a dois segundos, mano. Os caras tiravam o cone e soltavam, velho. Oxe. Alguém aí tem alguma teoria do que diabos está acontecendo? Cara, ele deve estar jogando na cabeça dele aquele jogo Move or Die, mano. Se você ficar parado, você perde. Essa vai pro X-Racer. Track day muito top. Aqui, aqui é pra você que nunca pegou. Nosso amigo do canal rasgando a estrada. Por isso tá cheio de buraco, né? O cara rasga as estradas e depois vem reclamar que as estradas estão ruins. Né? Está em uma pista de corrida em Santa Luzia com o seu Sandero RD. Aqui é pra você conhecer os limites do seu carro. Andei tirando algumas dicas ali com o pessoal. Eles disseram o seguinte, aumenta as libras do pneu. E aí mandaram colocar 50 na frente e 60 atrás. Vai sair voando. Aí eu terei ali as libras. E vamos pegar mais um pouco aí de volta no track day. Para as voltas depois. Aí sim, ó. Já comecei a usar o freio. Já tô pegando a minicúca que tava atrás de mim. Aí tá. Torou o pneu. Caralho. Você tá doido. Quem que segura o volante assim? Aí, ó. Fala aí. Chegou os pilotos do chat. É, Galep. Nossa senhora. Você tá doido. Chegou os pilotos do chat. Eu falei. Tava demorando, mano. Caralho. Rasgou o pneu inteiro, mano. Já era o pneu. Caralho, velho. Pode ser que tenha pegado alguma coisa. Caralho, mano. Não sei, velho. Não sei. Mas com o meu bonito, ó. Estourou bonito. Pô, cara. O cara levou o carro dele no track day, tá ligado? Ele não é piloto. Já fui fazer o carro dele no track day, eu fui, já correu atrás de mim, cachorro. O famoso caramelo, né? Mas... Ai, mano. Os peru, mano. Os bicho responde, moleque. Mano, eu acho que não é aqui, não, mano. Eu acho que tinha tanto peru pra fora. Caralho, mano. Caminhão aí tá foda, mano. Na moral, tortaço, mano. Timão, maranhão. Homem-aranha. Tu vai cair daí, mano. Tá, tá acostumado. Tá acostumado, é? Eu tô te gravando. Ai, quebrei. Caralho, eu vou morrer. Ele cai. Ele é a cabecinha, eu morri. Ai, mano, na moral. Tá acostumado, é? Na moral, mano. Eu tô te gravando. Eu tô te filmando. Na moral, não dá, não, mano. Você mandou uma mensagem pro Miro Jade, pode te dizer? Miro Jade, te amo. Beijo. Caralho, cara. Isso foi muito absurdo, mano. Tu tem internet? Instagram? É... Miranha do sinal, mano. Miranha do sinal. No nome do meu canal, Timonamídia. Timonamídia? Beleza, tamo junto. Miranha no sinal, mano. Boa sorte pro teu trabalho. Cuidado pra tu não cair nessas teias. Imagina. Tô com o marco. Miranha do sinal. Ele fez de novo, mano, na moral. Ah, mano, não deu não, mano. Olha o Miranha no sinal aí, chat. Mudei pra Teresina, Piauí. Calma. Gravado em... Eita, porra! Já foi visto em outro local. Homem-Aranha, longe de casa. Porque ele se mudou, né? Vamos ver se é ele mesmo. Cadê a cabecinha? É ele, é ele! É ele! É ele mesmo, ele fez o... Ah, não, mano. Isso foi muito foda, mano. Na moral, velho. A cabecinha não deu, mano. A cabecinha não deu, mano. Na moral, velho. Essa vai pro X-Race, mano. Diretamente de Brasília City. Vou montar na moto. Mano, mo... Eita, não deixa eu montar, não, velho. Deixa eu montar primeiro. Ele deixou nem montar na moto, velho. Preparados? Ai, mano. Nossa, que brilho. Não sei se eu vou reto. É agora. Os cachorros já pigam. Eita, caralho. Vou cair. Vou cair. É um de cada lado. Sai de frente. Sai de frente. Caralho, mano. O cachorro, velho. É a voz do VX. O cara tava invertido ali, mano. De acordo com o motoco. O que ele foi... O que ele foi... O que ele foi... Comprar habilitação? O cara jogou o carro em cima de mim lá no parê lá. E agora quer ficar putão ainda. É só fazer... Nem é fazer nada, mas... Agora eu vou levar isso aqui na polícia. Vamos ver quem que tá certo. Cara maldito. Porra. O cara, coitado. Não tinha nada a ver. Teve que ouvir, né, mano? Tem que... O cara quis desabafar, né, mano? O cara foi desabafar. Precisava de alguém pra desabafar, né? O motoco agrava no bairro Santo Oeste, em Goiânia. É Santo Oeste? É ST? Eita porra! Eita porra! Vou prender os dois! Vou prender os dois! Vou prender os dois! Vou prender os dois! O que foi ele, mano? O cara caiu sozinho, mano. Na moral. O cara caiu sozinho.